Caco gelado na lata, pica de 4 gata, trepa gostoso na pica com a periquita até fica suada Vai bailar no clima de verão, ela de short colade Vem cá, vem cá, venda pra mim, vai lá, vai lá no quadradinho Vai dar estragão no skunk e um bafo no geladinho Vem cá, vem cá, venda pra mim, vai lá, vai lá no quadradinho Vai dar estragão no skunk e um bafo no geladinho Vem cá, vem cá, venda pra mim, vai lá, vai lá no quadradinho Vai dar estragão no skunk e um bafo no geladinho Joga o gelado na lata, fica de quatro gata Ela vem pro baile da favela, ela já vem preparada Ela tá mal de lança, ela tá mal de bala Vem por cima da minha pica, vem dando cavalgada Você tá pula, 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 pula por cima da vara Você tá pula, 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 ela vem sentando e não para Você tá pula, 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 pula por cima É o DJ só de uma corda que eu vá mandando roupa safada Você tá pula, 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 pula por cima da vara Você tá pula, 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 ela vem sentando e não para Você tá pula, 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 pula por cima da vara Você tá pula, 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 pula por cima da vara Vem cá, vem cá, venda pra mim, vai lá, vai lá no quadradinho Vai dar estrago no skunk e um bafo no geladinho Vem cá, vem cá, venda pra mim, vai lá, vai lá no quadradinho Vai dar estrago no skunk e um bafo no geladinho Joga o gelado na lata, fica de quatro gata Elas querem o Satimar Conex, que só lança as puras Que só lança as puras Que só lança as puras Essa aí é mais uma exclusividade de J7, tá? Não adianta e não tem como, hein? Tá ruim de caralho, mano, J7, hein? Caralho!